Música Esportivo Alagoano tentando buscar o primeiro gol Levantamento feito, toque pra trás Tem uma impressão que foi o Giovani Bola na área do Guarani Gabriel levantou o toque de cabeça Do Rodolfo Filemon, a bola subiu e foi pela linha de fundo Faz o lançamento na frente, recebe, tabela feita Gabriel cruza o toque de cabeça Pra fora Negativo já no início da partida E o Expedito tá perguntando, vai mandar um abraço pro Cuca, meu narrador Olha o cruzamento, por baixo dela a torre, bateu Gol do CSA Tem bola na área do CSA Jogada, ensaiada O toque pro meio Giovani Faz o giro Abre na esquerda Zé Augusto Abriu na ponta Pode bater Zé Augusto de longe Thiago Rodrigues No centro de gol Roubada de bola É do Guarani Lançamento feito Olha o chute de longe Me parece que foi o Brunão, camisa de número 9 Levantamento feito O toque de cabeça Pra defesa do goleiro Thiago Rodrigues Jogada na ponta esquerda Olha o Guarani se defendendo O CSA atacando Chute Direto pra fora Com Deus Olha a falta de longe Fabrício Será que vem bola direto? Vamos ver Olha o Fabrício Bateu Gol Do CSA Pira dominou Na esquerda O cruzamento A zaga fez o corte Olha o Victor Bateu direto pra fora Na verdade Foi o Leomi Bateu com o desvio Levantamento feito Toque Pra fora Grande O Pimpão fez o cruzamento Na segunda trave Opa Saiu de forma Totalmente atabalhoada O goleiro Giovani E a ponta esquerda Sai jogando Parece que é o Marco Túlio Domina Protege Dentro da área Por ali O Silas Golaço Gol Buscando por ali O Brunão Melhor pra defesa Que fez o corte parcial Olha o chute Gol Do Guarani Olha a falta Perigosa Bola Bola batida Pro gol Olha o rebote E o gol Gol Do CSA De forma errada Olha o Guarani Tentando marcar o gol Chute pro gol Pra defesa tranquila Do goleiro Thiago Que fez a defesa Jorge A bola é do CSA Sai jogando na ponta Olha o Silvinho Olha o Silvinho Bateu pra fora Bolota Faz o arco Buscando o Brunão Melhor pra defesa Olha o chute Pro gol Pra fora Na grana Siga a Federação Cearense De Futebol No Twitter E no Instagram Acesse Twitter.com Barra FC Futebol Instagram.com Barra FC Oficial Inscreva-se Curta a nossa página Facebook.com Barra FC Futebol